Eu sou um ocidental de carteirinha, eu adoro ser ocidental, eu admiro extremamente o sistema oriental, inclusive meu professor espiritual é oriental, mas eu como pessoa opto pelo ocidente. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês a relação da astrologia com a evolução. E a astrologia é um sistema em permanente evolução, porque a astrologia não é um sistema humano, a astrologia é um sistema divino, o que não quer dizer que a interpretação do astrólogo está 100% verdadeira sempre, porque a astrologia é divina, o astrólogo não. Então, existe uma distância bastante grande entre a astrologia e o astrólogo. Mas a astrologia em si é um sistema divino, porque não é uma coisa que eu faço, que eu construo, é um planeta em ordem, é uma constelação no céu, é uma estrela emissora de luz. Esses fatos são fatos cósmicos, não são fatos humanos. Então, a astrologia evolui na medida que a minha capacidade consciencial de perceber o sistema divino evolui. Quando eu vou ensinar a astrologia, eu procuro muito mais criar um campo consciencial e magético. Por que eu faço isso? Porque eu não estou querendo enganar vocês. Se vocês forem em uma livraria, tem lá 200 livros sobre astrologia, que inclusive vocês vão ter que comprar e ler. Então, eu não acho que vocês precisam vir aqui na Florescer, gastar o tempo de vocês, pegar trânsito, enfrentar chuva, e ficar me ouvindo, gastar dinheiro, para aprender o que está no livro. A proposta não é essa. A proposta é criar um campo consciencial, imagético e energético, acerca de uma determinada energia. ou de um determinado símbolo. Para que isso se torne experiência corporal e sanguínea. Para que o seu sistema responda psiquicamente ao campo de energia que você está trabalhando, ao invés de você ter que ficar assim na sua consulta com o seu cliente. Não é para decorar a astrologia. Isso você faz com o livro. Vai lá na livraria. Qualquer um pode fazer. A coisa é você conseguir acessar um campo consciencial e magético. Por quê? Porque esse campo é vivo. e ele consegue gerar em você entendimentos que você não geraria a partir de uma coisa decorada. Um mito, por exemplo, é uma imagem viva que cresce em você. Ela germina e se enraíza e desabrocha e ela começa a viver em você. Nessa questão da evolução, o raciocínio astrológico mudou muito nos últimos tempos. Porque, por exemplo, se você é um cristão medieval, você tem um objetivo com a sua astrologia. Você tem uma sociedade com a sua astrologia. Se você é um ocidental do século XXI, como é o meu caso, você tem outro objetivo e outro raciocínio com a sua psicologia, com a sua astrologia. Então, é muito importante você perceber que a dimensão consciencial que você atinge determina a qualidade do seu conhecimento astrológico. Então, você pode utilizar uma astrologia de almanac de banca de revista. Esse é um nível consciencial da sua astrologia. Ou você pode, por exemplo, usar uma astrologia mais purista, que está muito mais associada a elementos medievais. Eu não gosto de nenhuma dessas duas astrologias. Eu tenho um outro objetivo com a minha astrologia. Por quê? Porque o meu objetivo principal, em qualquer trabalho que eu faça, em qualquer ser humano, é maximizar as dimensões conscienciais desse ser humano. Eu aprendi astrologia primeiro. Mas depois eu aprendi cinesiologia. O raciocínio cinesiológico é muito mais rapidamente compreendido quando você já sabe a astrologia. Junto com isso, eu estava aprendendo... Na verdade, eu comecei a aprender psicologia primeiro. O sistema psicológico, o sistema psicológico, você aprende ele assim quando você sabe a astrologia. Porque a astrologia é uma linguagem comum. É como se fosse inglês. Tipo, se todo mundo fala inglês, sabe isso. Não é uma grande vantagem falar inglês. Todo mundo fala inglês. Então, é um negócio que é tipo uma linguagem comum. A mitologia grega fala astrologeis. A mitologia romana fala astrologeis. A mitologia norte fala astrologeis. A matemática também. A psicologia também. A sinesiologia também. Outros sistemas de psicologia que não é um guiano também. As filosofias também.